Olá, bom dia! Você quer comprar um carro? E eu estou com muita vontade, mas muita vontade de vender para você o seu próximo carro. Afinal de contas, estamos entrando no ar a partir de agora, aqui pela RIC TV Record, com mais um programa Carro Bem 10. Até as 9 horas da manhã, eu vou apresentar para você as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville. Afinal de contas, eu estou na Marquês de Olinda, estou na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com ofertas incríveis para você, tanto na Linha Zero Kilômetro, quanto nos Seminovos. E é dos Seminovos da Ronda Gabivel que eu trago a primeira oferta deste domingo. Olha só que coisa linda! Eu tenho para você aqui nos Seminovos da Ronda Gabivel. Esta BMW é uma X1 X-Drive 2.0, o ano dela é 2015. Esta é câmbio automático bancos em couro e interior caramelo, com apenas 20 mil quilômetros rodados, por 103.990, eu disse. Só 103.990! Agora, olha que coisa linda esta Ronda CR-V. É uma EX-L, câmbio automático 4x2, é uma 2.0 2014, por 89.900, apenas 89.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas dos Seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Renault Duster. Esta é uma Tech Road 1.64x2, o ano dela é 2014, por 45.990, apenas 45.990. Agora, olha que coisa linda este HB20 e o Hyundai HB20 completo. Este é um Comfort 1.0 2015, por 38.990, apenas 38.990. Agora, para fechar as ofertas dos Seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este Toyota Etios. É um Sedan 1.5X, o ano dele é 2017, por 44.990. Eu disse, apenas 44.990. Quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá, vem para a Ronda Gabivel. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Carro V10 agora em Blumenau, porque eu estou na BR-470, na verdade, eu estou no quilômetro 57. Estou no Claudio Camionetas. Quer uma camioneta de qualidade? Então, vem para o Claudio Camionetas. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você esta Nissan Frontier, é uma 4x2, ela é completa. O ano é 2011, oferta do Claudio Camionetas. Apenas 64.900, eu disse. 64.900. Agora, olha esta Ford Ranger. É uma XLGest 2.5, ela é completa. O ano é 2013. Esta está no GNV, com a Autormiga para 800 quilômetros. Isto mesmo, 800 quilômetros no GNV. Preço especial do Claudio Camionetas. Apenas 67.900, eu disse. 67.900. Agora, olha só esta Toyota Hilux. É uma SRV. Esta é uma 3.0, é uma 4x4. O ano é 2008, por 74.900. 74.900. Agora, olha esta outra Toyota Hilux. Esta é uma SW4. É uma 3.0 completa. Sete lugares. O ano é 2013, por 139.900. Apenas 139.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp entra em contato agora com a equipe de vendas do Claudio Camionetas, loja de Blumenau. Mais uma super oferta. Saveiro Cross 1.6. Ela é completa. O ano é 2014. Apenas 62.000 quilômetros rodados, por 44.900. Eu disse, 44.900. Agora, para fechar as ofertas do Claudio Camionetas, loja de Blumenau. Nós preparamos para você esta Space Fox 1.6. Ela é uma Highline 2014, por 41.900. Eu disse, 41.900. Então, quer uma camioneta de qualidade? Vem para cá. Vem para Blumenau. Porque Blumenau tem Claudio Camionetas com ofertas incríveis. Esperando por você. Você quer trocar de carro em a melhor oferta para você? Está aqui na Barre Semi Novos. Afinal de contas, a Barre Semi Novos fica nas esquinas da Itazia e Comidão Batista. E para esta semana, preparou uma semana imperdível. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você aqui na Barre Semi Novos. Esta Spin LTZ é 1.8 câmbio automático. É para 7 lugares. O ano é 2013, por 39.900. Eu disse, apenas 39.900. Agora, olha só este HB20. Este é um sedã motor 1.0. Ele é completo. Ar, vidros, travas elétricas, direção hidráulica. O ano é 2014, por 36.900. Eu disse, apenas 36.900. Agora, olha que coisa linda. Esta Palio Weekend é uma Actrativ 1.4. É completaça. O ano é 2015, por 36.900. Apenas 36.900. Então, manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora, neste momento, com a equipe de vendas da Barre Semi Novos. Pode ligar agora, porque no domingo, a equipe da Barre Semi Novos vai atender o seu WhatsApp. Mais uma super oferta. Hyundai Tucson. É uma GLS. O ano é 2017. Completaça. Ar, vidros, travas e direção hidráulica. É câmbio automático. Por apenas 64.900. Eu disse, só 64.900. Agora, olha que coisa linda. Esta S10, cabine dupla, 2011 é o ano, por 38.900. Apenas 38.900. Mais uma super oferta da Barre Semi Novos. Celta Spirit. Motor 1.0. Este é completo. Ar, vidros, travas elétricas. Direção hidráulica. O ano é 2011. Por apenas 19.900. Eu disse, só 19.900. Agora, para fechar as ofertas da Barre Semi Novos, nós preparamos para você esta Tracker. LTZ 1.8. Câmbio automático. O ano é 2014. Por 56.900. Eu disse, apenas 56.900. Então, você quer trocar de carro? A sua hora chegou. Vem para a Barre Semi Novos. Esquinas da Itajaí com a Abidão Batista. Porque nesta semana, você vai trocar de carro na melhor negociação. Chegou a sua hora de levar para a sua garagem o seu Renault Zero Kilômetro. E Renault Zero Kilômetro é aqui, na nova Globo Renault do bairro Glória. Que para esta semana, tem promoções, taxas e condições imperdíveis. E tem também a pré-venda do lançamento Renault Quid, Nízio. Bom dia. Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Convite especial para você. Esta semana, venha a loja, me procure. Antes de você fechar o negócio. Meu nome é Nízio e eu sou o gerente aqui da nova Globo Renault do bairro Glória. Estou lhe aguardando. Vem já para cá. Mas vem já. Muito bem. Confere comigo, então, a primeira super oferta da nova Globo Renault do bairro Glória. Para esta semana, tem Sandero Autentic 1.0. Ele é completo a partir de 37.990. 37.990. Para esta semana, tem também o novo Sandero RS Esportivo. Com 150 cavalos de potência. Venha conhecer é o lançamento com rodas 17, mais ar-condicionado, vidros e travas elétricas. Este vem com GPS, mais suspensão trabalhada. Você vai se surpreender. Para esta semana, tem também a nova Renault Duster e a nova Captur com câmbio CVT X-Tronic de seis marchas. Vale a pena você vir conferir. E você não pode deixar de aproveitar também a pré-venda do Renault Kwid. Renault Kwid com pré-venda e preço a partir de R$ 29.990. R$ 29.990. Afinal de contas, você merece ter um Renault na sua garagem. E Renault Zero Kilômetro é aqui na nova Globo Renault do bairro Glória. Chegou a sua hora de levar para a sua garagem o seu Nissan Zero Kilômetro. E Nissan Zero Kilômetro é aqui na Nissan X da 15 de novembro. Que para esta semana preparou promoções, taxas e condições imperdíveis. Lincoln, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Chegou a sua hora de levar para a sua casa um Nissan Zero Kilômetro. Não perca mais tempo. Vem correndo aqui para a 15 de novembro garantir a melhor compra do mercado. Então, vem para cá que eu tenho ofertas especiais esperando por você. Olha só a primeira oferta da Nissan X da 15 de novembro. Para esta semana, tem o Nissan Kicks a partir de R$ 72.900. Isto mesmo, Nissan Kicks a partir de R$ 72.900. Para esta semana, na linha Zero Kilômetro tem a Nissan Frontier. Com condições especiais a partir de R$ 163.900. Isto mesmo, a partir de R$ 163.900. E mais, para esta semana, bônus fidelidade de até R$ 9.000 para quem já possui uma Nissan Frontier. Para esta semana, na Nissan X da 15 de novembro, tem Nissan Versa SL câmbio CVT, motor 1.6, a partir de R$ 67.900. R$ 67.900. Para esta semana, tem também na Nissan X da 15 de novembro, o Nissan March S 1.0 a partir de R$ 45.990. Apenas R$ 45.990. Japonês de verdade, definitivamente, Lincoln, é aqui na Nissan. Sem dúvida nenhuma, japonês de verdade é aqui na Nissan, na Nix da 15 de novembro. Então não perca mais tempo, chega de perder tempo por aí, vem para cá, garantir um carro com qualidade japonesa de verdade. Não perca mais tempo, vem para cá, me procura, que eu vou fazer a melhor negociação para você. Esta é a sua hora, esta é a sua vez de levar para a sua garagem o seu Nissan Zero Kilômetro. E Nissan Zero Kilômetro é aqui, na Nissan X da 15 de novembro. Compra direta do carro B10 de volta aqui na Prince Car Veículos, porque eu estou na 15 de novembro. E a Prince Car Veículos preparou ofertas imperdíveis para esta semana. Luciano, bom dia. Bom dia, você que está em casa, pode vir para a Prince Car, que temos a melhor oferta do mercado. Meu semi novo na troca aqui, recebe a melhor avaliação do mercado. É isso mesmo, melhor avaliação, temos taxas imperdíveis. Se eu precisar de dinheiro, aqui tem troco na troca. Tem troco na troca também, vem que dá negócio. Muito bem, então confere comigo. A primeira oferta da Prince Car Veículos, eu tenho para você esta Kombi em vidraçada. Motor 1.4, ela é uma Total Flex, o ano dela é 2008. Está maravilhosa, preço imperdível de R$ 28.800 por apenas R$ 24.880. R$ 24.880, eu disse, R$ 24.880. Agora, olha só este Chevrolet Prisma. Este é um LT motor 1.4, o ano dele é 2012, com apenas 39 mil quilômetros rodados. Este é o único dono. Direção hidráulica, vidros e travas elétricas. É completo. Preço especial da Prince Car Veículos, apenas R$ 24.800, eu disse. Só R$ 24.800. Agora, olha que coisa linda. Este Voigaz 1.6, este é um Comfort Line, o ano dele é 2017, com apenas 15 mil quilômetros rodados. Este é completo, o único dono. Preço especial, só R$ 53.800, eu disse. Apenas R$ 53.800. Então, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Prince Car Veículos. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Nissan Marte 1.6. Ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano dele é 2014, o único dono. Preço especial de R$ 34.880, por apenas R$ 30.880. Afinal de contas, as melhores ofertas, Luciano, estão aqui na Prince Car Veículos. É isso mesmo, as melhores ofertas só na Prince Car Veículos. Quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá. Vem para a Prince Car Veículos, que tem as melhores ofertas esperando por você. Compra direta do carro Vendez aqui em Pomerode, porque eu estou na Winner Car Veículos. E a Winner Car Veículos preparou ofertas incríveis para esta manhã de domingo. Bom dia, Maurício. Bom dia, Fábio. Hoje temos quatro ofertas, três caros de uma moto. Eu quero vender hoje. Tem que ser hoje, hein? Muito bem. Então, confere comigo a primeira oferta da Winner Car Veículos aqui de Pomerode. Eu tenho para você este voinha de 1.6. Ele é um trendline. O ano dele é 2016. Este tem ar, vidros e travas elétricas. Com apenas 30 mil quilômetros rodados por R$ 37.900. Eu disse R$ 37.900. Agora, olha só este Ford K. Este é 1.0. O ano dele é 2013. Este vem com vidros e travas elétricas. Alarme, ar quente por R$ 19.900. Só R$ 19.900. Agora, olha que coisa linda. Este Ford Fiesta Sedan. Este é 1.6. O ano é 2014. Este vem com ar, vidros e travas elétricas. Airbag, ABS. É completo, completo, completo por R$ 31.490. Só R$ 31.490. Agora, para fechar as ofertas da Winner Car Veículos, loja de Pomerode. Nós preparamos para você uma moto. Honda XRE 300 cilindradas. O ano dela é 2013. Esta vem com partida elétrica. Mais freio a disco por R$ 10.900. Eu disse R$ 10.900. Gostou das ofertas? Então, manda um WhatsApp que está na sua tela. Manda um WhatsApp. Afinal de contas, em Pomerode, tem o Winner Car Veículos com ofertas incríveis. Esperando por você. Ei, você, quer trocar de carro? Então, escuta só esta novidade. O gerente da Carro Fácil, a gigante do INIU, entrou de férias. Isto mesmo, Fábio Dutti, está de férias. E o seu substituto resolveu enlouquecer. Está torrando todo o estoque no pátio. É isso mesmo, ele enlouqueceu. Olha só a primeira oferta da Carro Fácil. Eu tenho para você nesta semana esta Troller Diesel. É uma 4x4 e ela é completa. O ano é 2008. Agora, você leva para a sua garagem por R$ 57.900. Eu disse, só R$ 57.900. Agora, olha só esta Mitsubishi Pajero. Esta é uma TR4. É uma 2.04x4. O ano é 2007. Por apenas R$ 23.900. Não dá para acreditar. Mas é verdade. Só R$ 23.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil. Mais uma super oferta. Mitsubishi ASX. Esta é uma 4x2. É uma 2.0. Câmbio Borboleta. É o CVT. O ano dele é 2011. De R$ 51.800. Você leva amanhã para casa. Por R$ 46.900. Eu disse, só R$ 46.900. Agora, olha só este Peugeot. É um 308.6. Este é completo com teto panorâmico. O ano dele é 2014. De R$ 44.000. Por apenas R$ 39.900. Só R$ 39.900. É que o gerente da Carro Fácil entrou de férias. E o seu substituto resolveu torrar todo o estoque no pátio. Mais uma super oferta. Ford Kao 1.0. Este são 12 válvulas. Ele é completo. O ano é 2015. De R$ 37.000. Por apenas R$ 33.200. É isto mesmo. Só R$ 33.200. Agora, olha só este Jetta. É um Highline TSI câmbio automático. O ano é 2014. Este vem com teto solar. Mais bancos em couro. De R$ 78.900. Só amanhã. Por apenas R$ 72.900. Eu disse, só R$ 72.900. Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você esta aqui, a Sportage. É uma 4x2. Cabe automático. Motor 2.0. Esta tem bancos em couro. O ano é 2010. De R$ 36.900. Por apenas R$ 33.900. Eu disse. Só R$ 33.900. Então vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Porque aqui está tudo louco. Muito louco. A Carro Fácil enlouqueceu. E só amanhã você vai aproveitar ofertas incríveis. Afinal de contas, o seu próximo carro está aqui. Esta é a sua hora para levar para a sua garagem o seu Kia Zero Kilômetro. E Kia Zero Kilômetro é aqui na Kia Power Imports, que para esta semana preparou ofertas imperdíveis. Luiz, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. É isso mesmo. Ofertas imperdíveis, taxas imperdíveis. É a melhor avaliação do seu usado. Olha só a primeira oferta da Kia Power Imports para esta semana. Tem o Kia Cerato, o mais completo da categoria, a partir de R$ 79.990, Luiz. Isso mesmo, o Kia Cerato. Lembrando que a gente já tem a linha 2018 completa, novas cores. E também lembrando que o Kia Cerato, algumas versões ainda de 2017, que estão com bônus de R$ 3.000. Na Kia Power Imports para esta semana tem também o Kia Soul, a partir de R$ 87.990. Isso mesmo, o Kia Soul também já a nova linha 2018, novas cores. E, na mesma situação do Cerato, também algumas versões 2017 com preços diferenciados. Para esta semana também, para você empresário, para você que necessita de um utilitário aqui na Kia Power Imports, tem o Kia Bongo, a partir de R$ 73.990, Luiz. Isso mesmo, o Kia Bongo, já 2018, R$ 73.990, com ABS, airbag duplo para três passageiros. Mas, enfim, não deixe de vir conhecer esse belíssimo caminhão. Para fechar as ofertas da Kia Power Imports para esta semana, nós preparamos para você a nova Kia Sportage. A partir de R$ 139.990, é o campeão em vendas da Kia, Luiz. Isso mesmo, o Kia Sportage, novas cores 2018. Como eu sempre digo, o tão esperado carro está aqui à sua espera. Quer um Kia? Quer um zero quilômetro? Então, vem para cá. Vem para a Kia Power Imports, que tem as melhores ofertas, esperando por você. Carro B10, agora aqui na nova loja da cidade, porque eu estou na Nissan Barigui Seminovos, na Dona Francisca, de um lado da rua, era até na semana passada, Nissan Nix Seminovos. Do outro lado da rua, agora tem a Nissan Barigui Seminovos, que chegou com tudo, Eduardo. Bom dia! Bom dia! Chegamos com tudo isso mesmo, para fazer a melhor negociação. Corra para cá, ofertas de inauguração ainda estão presentes. Então, vem para cá, que a melhor oferta está aqui, o melhor atendimento, melhor avaliação. Corra, fazer parte da nossa família e você também. Venha conhecer a nova loja da cidade, que chegou com tudo. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você esta Saveiro Trendline. É uma G6, ela é completa, motor 1.6. O ano é 2015, por apenas R$ 33.900, eu disse. R$ 33.900, agora, olha só este Nissan Kicks. É o modelo SL, motor 1.6, câmbio automático. Ele é completo. O ano é 2017, por R$ 88.900, eu disse. R$ 88.900, agora, olha que coisa linda. Esta Honda HR-V, é uma RX 1.8, câmbio automático. O ano dela 2016, por R$ 79.900, apenas R$ 79.900. São ofertas da nova loja da cidade. É Nissan Mariqui Seminovos, do outro lado da rua, do outro lado da Dona Francisca. Agora tem para você a nova loja, mais uma super oferta. Gol, este é um G6, é um iMotion. Este é completou no ano de 2014, por R$ 30.900. Apenas R$ 30.900. Agora, olha que coisa linda. Este Gol Trendline 1.6, este é um zero quilômetro emplacado. O ano é 2017, por R$ 42.900, apenas R$ 42.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Mariqui Seminovos. A nova loja da cidade. Mais uma super oferta, a HB20. Este é um hatch, ele é completo. É um Comfort Plus 1.0, 2015 é o ano, por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900. Agora, olha só para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Ficcate Palio. Ele é completo, o motor 1.4. É um Atrativ 2016, por apenas R$ 35.900. Eu disse, só R$ 35.900. Agora, basta atravessar a Avenida Dona Francisca. Do outro lado da rua, bem em frente, tem Nissan Mariqui Seminovos, Eduardo. É isso aí, bem na frente, só atravessar a rua, ficou melhor acesso. Vem para cá, você correndo também. Vamos fazer a melhor negociação de estar aqui. Então, corra para cá e não perca essa oportunidade. Quer ofertas? Quer conhecer a nova loja na cidade? Então, vem para cá, vem para Nissan Mariqui Seminovos. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui, esperando por você. Carro B10 em Blumenau, porque eu estou na BR-470. Na verdade, eu estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. Estou no Vale Galto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis. Espero por você aqui no Vale Galto Shopping. Isto mesmo, aqui tem praça de alimentação, espaço kids para garotada. E o que é melhor, é aberto de domingo a domingo. Aqui, você não vai perder a viagem. Vale a pena vir para cá. Olha só a primeira loja do Vale Galto Shopping no Carro B10. Nós estamos agora na X10 Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Renault Fluency 2.0, câmbio automático. O ano é 2014. Este, com apenas 55 mil quilômetros rodados, vai para você com o tanque cheio, mas a transferência por 48 mil e 900, eu disse. Apenas 48 mil e 900. Olha a segunda oferta da X10 Multimarcas. Este Toyota RAV4 2.4, câmbio automático. O ano é 2011, com apenas 33 mil quilômetros rodados. Está impecável, por 62 mil e 900, eu disse. Só 62 mil e 900. Carro B10, agora na Marante Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Honda CR-V EXL 2.0, câmbio automático. É um 4x2, 2014 é o ano, por 96 mil e 900. Eu disse, apenas 96 mil e 900. Segunda oferta da Marante Multimarcas. Este Citroën C4 Palas é um câmbio automático, com bancos em couro, mais computador de bordo, o ano é 2013, por 45 mil e 900. Eu disse, apenas 45 mil e 900. Carro B10, agora na Royal Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Peugeot 2008. Ele é 1.6, 16 válvulas. É um Flex 2017, por 76 mil e 900. Apenas 76 mil e 900. Segunda oferta da Royal Multimarcas. Este Palio Atrativ 1.0. Este é um Evo Flex, o ano dele é 2017, com apenas 18 mil quilômetros rodados, por 36 mil e 900. Eu disse, só 36 mil e 900. Carro B10, agora na F12 Automóveis, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Ford EcoSport XLT. É uma Freestyle 1.6 2012. Ela é completa por 37 mil e 900. Eu disse, 37 mil e 900. Segunda oferta da F12 Automóveis. Este CrossFox 1.6. Este é um iMotion. Câmbio automático 2013 é o ano, por 42 mil e 900. Apenas 42 mil e 900. Carro B10, agora no Donato Veículos, que preparou duas ofertas. A primeira, este HB20 Sedão 1.0 completo. O ano é 2015, por 45 mil e 900. Apenas 45 mil e 900. Agora, olha a segunda oferta do Donato Veículos. Esta aqui é Sportage 2.0. Esta é uma EX 2013 é o ano. Esta vem com bancos em couro, airbag, ar-condicionado, câmera de ré, mais sensor de estacionamento, por 77 mil e 900. Eu disse, apenas 77 mil e 900. Carro B10, agora na J Vale de Automóveis, que preparou também duas ofertas. A primeira, esta Land Rover, é uma Freelander 3.2 2012, com bancos em couro, mais multimídia, por 71 mil e 900. 71 mil e 900. A segunda oferta da J Vale de Automóveis, este Chevrolet Onix LTZ 1.4. Este vem com MyLink. Ele é completo, o ano é 2014, por 39 mil e 900. Eu disse, apenas 39 mil e 900. Carro B10, agora na Riddle Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Figuette Grand Siguena 1.4. Este, vale a pena vir conferir. O ano dele é 2013. É um 8 válvulas, por 35 mil e 900. Apenas 35 mil e 900. Segura oferta da Riddle Car Multimarcas. Este Siguena EL 1.4, 8 válvulas completo. O único dono, está impecável. O ano é 2014, por 33 mil e 900. Apenas 33 mil e 900. Agora, para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vale de Auto Shopping neste domingo. Carro B10, na Prime Multimarcas. Auto Prime Multimarcas preparou duas ofertas. A primeira, este Peugeot 408. Este é um Fellini 2.0, câmbio automático. O ano é 2012. Este vem com bancos em couro, mais teto solar, por 42 mil e 900. 42 mil e 900. Segunda oferta da Auto Prime Multimarcas. Este Toyota Corolla XLI é 1.8. O ano dele é 2009. Este tem bancos em couro, mais ar-condicionado, vidros e travas elétricas, por 43 mil e 900. Eu disse, apenas 43 mil e 900. Então, vem para Blumenau. Vem para o Vale Auto Shopping. Afinal de contas, em Blumenau, tem o Vale Auto Shopping, com ofertas incríveis, das melhores lojas, esperando por você. Olha só esta moto daqui. Além desta, aqui tem muitas outras. São marcas, modelos diferentes. Afinal de contas, eu estou no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode. Para quem vem de Jaraguá do Sul, é a primeira loja, bem na entrada da cidade, ao lado direito. Não tem como errar. As melhores motocicletas, com preços incríveis. E os melhores veículos, você encontra aqui, no Brick Motos e Veículos. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui no Brick Motos e Veículos. Esta Honda CBR é uma 600F. O ano dela, 2013. Esta tem frego a disco, partida elétrica, mais rodas de liga, por R$ 29.900. Eu disse, apenas R$ 29.900. Agora, olha só esta Honda CB1000R. É uma 2013. Esta vem com frego a disco, mais partida elétrica, mais rodas de liga, com apenas 5 mil quilômetros rodados, por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900. Eu estou no Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, manda agora o WhatsApp que está na sua tela. E vem para o Brick Motos e Veículos, as melhores ofertas, você encontra aqui. Olha agora esta igamarra. É uma XTZ, é uma 250 Lander. O ano dela é 2018. Esta é zero quilômetro, vem com partida elétrica, mais frego a disco, por R$ 16.900. Apenas R$ 16.900. Agora, olha só que coisa linda esta drive, 900 cilindradas. Esta é uma Street Twin 2016, com 1.200 quilômetros rodados, tem frego a disco, ABS, rodas de liga, mais partida elétrica, por R$ 31.900. Apenas R$ 31.900. Agora, olha só que coisa linda. Esta BMW R 1.200 cilindradas, o ano dela 2003, vem com ABS, mais partida elétrica, rodas de liga leve, CD Player e três baús originais, por R$ 29.900. Apenas R$ 29.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e vem para Pomerode, vem para o Brick Motos e Veículos, que tem também para esta semana, ofertas incríveis na linha de automóveis. Eu começo com o primeiro destaque, BMW X1. Esta é uma XDrive, 28i, 3.0, é uma 4x4. O ano é 2010, esta tem interior caramelo, bancos em couro, teto solar e câmbio automático. Vem com computador de bordo, por R$ 71.800. Eu disse R$ 71.800. Agora, para fechar as ofertas do Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode, nós preparamos para você este Vectra 2.0. Este é um elegância. O ano dele é 2006. Ele é completo com rodas 16, ar digital, mais vidros e travas elétricas. Vem também com ABS, por R$ 25.500. Eu disse, apenas R$ 25.500. Então, quer comprar uma moto ou, quem sabe, quer trocar de carro? Vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos com as melhores ofertas, esperando por você. Agora, para fechar o carro BNDES deste domingo, nós estamos aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Quer um zero quilômetro? Vem para a Vox Volkswagen. Quer um semi novo? Aqui na Vox Volkswagen tem também. Olha só a primeira oferta na linha zero quilômetro da Vox Volkswagen. Nesta semana, tem Vox 1.0. Ele é completo a partir de R$ 41.990. R$ 41.990. Nesta semana, na linha zero quilômetro, tem Jetta com bônus de R$ 7.200. Isto mesmo, Jetta com desconto de R$ 7.200. Nesta semana, tem Amarok, Voyage e UP MPI com taxa zero. Isto mesmo, vale a pena. Vem para a Vox Volkswagen, porque na Vox Volkswagen, além da linha zero quilômetro, tem também os semi novos. E nos semi novos, nós preparamos ofertas incríveis para você. Olha só a primeira. Tem a Stalifan X60. Esta é uma Talent 1.8. Ano da era 2016, com apenas 37 mil quilômetros rodados. Está maravilhosa. De R$ 58.900 por R$ 53.990. Apenas R$ 53.990. Agora, olha só este CrossFox 1.6. Ele é completo. Tem rodas, teto solar, sensor de estacionamento. O ano é 2014. De R$ 46.990 por apenas R$ 41.990. Só R$ 41.990. Agora, olha só que coisa linda. Este Nissan Marte 1.6. Este é completo. O ano é 2014. Está maravilhoso. Maravilhoso de R$ 33.990 por apenas R$ 31.990. Só R$ 31.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas dos semi novos da Vox Volkswagen. Mais uma super oferta. Para o weekend. Esta é uma Evo Atrativ. Motor 1.4. Ano é 2015. Está maravilhosa. De R$ 39.900. Só nesta semana. Por R$ 36.900. Eu disse. Apenas R$ 36.900. Agora para fechar as ofertas dos semi novos da Vox Volkswagen. Nós preparamos para você. Este Palio Atrativ 1.0. Com apenas 41 mil quilômetros rodados. O ano dele é 2015. Neste você vai dar uma pequena entrada. Mais parcelas de R$ 699. Só R$ 699. Então quer um zero quilômetro. Vem para a Vox Volkswagen. Quer um semi novo. Com um cheirinho de novo. Vem para a Vox Volkswagen. Afinal de contas. Na Vox Volkswagen. Tem as melhores ofertas. Esperando por você. Caso você perdeu alguma de nossas ofertas. Acesse o nosso site. É o carrobendez.com Temos também a nossa página no Facebook. É Programa Carro Bendez. Tudo isto. Porque o Carro Bendez. Vende muito mais. Programa Carro Bendez. Volta aqui na RIC TV Record. No próximo domingo. Afinal de contas. Todos os domingos. Nós estamos aqui. Na RIC TV Record. Com as melhores ofertas. Esperando por você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti